Vou pôr o leitinho Hum, vai pra tirar de cima o prato Quem é o primeiro a cortar o bolo? Tá filmando aqui? É mamãe! É foto Vou fazer isso Hum, ok Quem vai cortar o bolo primeiro? Primeiro pedaço O que? Vou cortar o primeiro pedaço e comer Mamãe! Além da ela mesmo, mamãe! Meu amor Beleza!